E o Ressuar Multimeios, você já conhece, é o projeto do Instituto Ressuar que capacita jovens para trabalhar nas áreas de áudio, vídeo e editoração eletrônica. Em 2009, 140 jovens completaram o curso aqui em São Paulo e nesse ano é a vez do Rio de Janeiro. A nossa intenção aqui no Ressuar é divulgar esses trabalhos que esses jovens estão fazendo durante as aulas. E hoje a gente acompanha mais um vídeo produzido, gravado e editado pelos alunos. Dá só uma olhada. E hoje a gente acompanha mais um vídeo. E hoje a gente acompanha mais um vídeo. E hoje a gente acompanha mais um vídeo.